O programa Campo Saúde, projetado pelo Senar Goiás, já beneficiou mais de meio milhão de pessoas e agora conta com um novo suporte de atendimento. O projeto foi implantado em 2008. São 13 anos levando benefícios à população carente que está na zona rural. O projeto já beneficiou mais de 700 mil pessoas, desenvolvendo ações básicas nas áreas de saúde e cidadania no estado de Goiás. Nós já conseguimos levar o nosso evento, o nosso atendimento para mais de 150 municípios do estado. Então, realmente é um volume bem expressivo. Nós também oferecemos a emissão de documentos, como o RG e o CPF, que é uma carência muito grande, principalmente municípios e regiões mais afastadas do interior. E também oferecemos, com a parceria lá no município, atendimento de corte de cabelo, recriação para as crianças. Então, é um evento muito expressivo e, por esses eventos, em média, a gente atende cerca de mil pessoas. Então, são muitas pessoas beneficiadas com o programa Campo Saúde. Com a pandemia, o projeto esteve parado, mas deve voltar o atendimento no segundo semestre deste ano. E vai ter novidades, como a unidade móvel de atendimento. E ele vai nos auxiliar bastante para realizar esses atendimentos. Ele é um ônibus completo, com três consultórios médicos, com acessibilidade também. Ele foi projetado para conseguir percorrer estradas rurais também, estradas de difícil acesso. A gente oferece esses atendimentos em locais onde não tem uma estrutura física mínima e necessária para realizar os atendimentos. O ônibus já leva tudo isso. Então, são três salas equipadas com ar-condicionado, com iluminação, todo o sistema mesmo de higiene, limpeza, que um consultório médico precisa ter. Com isso, a gente aumenta a nossa agilidade em deslocamento. Aumenta também a capacidade de atendimento. Realmente, ele ficou muito bonito, muito confortável. E com isso, com certeza, a nossa expectativa é aumentar muito mais o alcance do programa e também o número de atendimentos. O projeto tem apoio da FAEG, sindicatos rurais e outros órgãos. Para solicitar a ação no seu município, a demanda deve ser levada ao sindicato rural mais próximo ou entrar em contato com o Senar Goiás.